Música Muito obrigado pela presença. Eu queria convidar Lira Neto para vir ao palco. Aplausos 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 Agradecer muito ao Lira, tenho a alegria de fazer alguns Alguns livros de sua trajetória, todos não, porque você lançou muito livro, né Lira? Mas eu queria te pedir, queridão, antes de a gente entrar na história do samba Que você nos explique como você começou no jornalismo só aos 30 anos E um pouco do que você fez antes, até chegar nesse momento em que a revisão te pegou E hoje a gente está aqui com esse público ótimo te assistindo, ouvindo para falar do seu livro O que aconteceu? Bom, boa noite pessoal, obrigado por vocês estarem aqui Obrigado Afonso pelo convite de fazer novamente o Sempre o Papo Depois daqui vai rolar uma roda de samba, vocês estão sabendo Lá no bar do Arou, do Orlando Todo mundo depois, vamos lá tomar uma cerveja E cantar samba, né? Bom, seguinte Cara, é isso mesmo Eu só descobri que ia ser jornalista ali perto dos 30 anos Até então eu não tinha a mais remota ideia de que um dia eu iria ser jornalista e muito menos ia escrever livros Eu era professor, professor de escola De escola de ensino fundamental e ensino médio lá em Fortaleza E como todo professor desse nível, eu tinha que dar aula em 500 escolas simultaneamente Passava mais tempo no ônibus para ir de uma escola para outra do que dentro da sala de aula E tinha abandonado duas faculdades Tinha abandonado a faculdade de filosofia Porque era uma faculdade católica Depois abandonei a faculdade de letras Porque eu tinha ido em busca da literatura e só tinha encontrado a gramática E antes disso? Pois é Não foi antes, foi nesse intercurso Eu, como professor, até chegar a ser professor, tinha feito uma série de bicos Enquanto abandonava uma faculdade e outra Eu tinha feito uma série de bicos Para vocês terem ideia, eu fui fritador de hambúrguer Num trailer, numa avenida lá de Fortaleza, na Bezerra de Menezes Você tem um livro, tem um nome chique, como é que chama? Food Truck Pois é, na época era um trailerzinho vagabundo Eu e meu irmão montamos, falimos muito rápido Depois eu fui... Ah, não, antes disso eu fui técnico de raio-x Pois é, técnico de raio-x Fui balconista numa loja de peças de motocicleta Fui vendedor de artesanato numa feirinha lá na igreja de Fátima em Fortaleza Fazia bonequinhos de bolas de gude com durepox Então eu estava em busca de alguma coisa que eu não sabia o que era Eu me lembro, inclusive, quando eu entrei na filosofia Ah, sim, eu fui topógrafo Eu fiz um curso técnico de quatro anos na Escola Técnica Federal do Ceará Em topografia Foram quatro anos, me formei e trabalhei como topógrafo dois longos dias Foram dois longos dias Eu, com o diploma na mão Eu arranjei um emprego numa construtora E naquela época me contrataram para trabalhar na obra de um açude no interior do Ceará Uma barragem, na verdade E no segundo dia eu disse O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu Aquelas planilhas de cálculo Aquele negócio com teodolito Que eu nem sei mais como se mexe naquilo Eu disse, não, não, vou embora Pedi demissão no segundo dia, eu voltei para casa Me lembro, eu era jovem Minha mãe disse, o que você está fazendo aqui, cara? Eu disse, não, eu abandonei o emprego Resolvei fazer faculdade Ela disse, ah, menos mal Vai fazer faculdade de quê? Eu me lembro da cara dela quando eu disse, filosofia Ela disse, poxa, tá bom Vai lá, faça filosofia Quando eu abandonei a faculdade de filosofia Eu cheguei meio constrangido, assim Sem saber como dar a notícia para minha mãe Para a dona Dacir Disse, mãe, vou abandonar a faculdade Ela disse, que bom, meu filho Criou juízo Abandonar essa filosofia Vai fazer o quê agora? Eu disse, não, eu estava pensando em fazer uma outra faculdade E ela disse, ah, que legal Engenharia Direito Medicina Engenharia porque o tio mais rico E mais bem sucedido da família Era engenheiro, né? Logicamente E eu disse, não, não, nada disso Eu vou fazer letras Ela só coçou a cabeça assim Ok, vai lá Fiz letras Fez alguns semestres de letras Quando avisei para ela novamente Que tinha abandonado a faculdade Ela comemorou novamente Ficou muito feliz pelo filho dela ter abandonado a faculdade de letras Até o momento que eu fiquei fazendo esses empregos Esses bicos e tal E ela me considerando A família toda me considerando E eu próprio me considerando um caso perdido Até o momento que eu fui dar aula em alguns colégios Era quase uma espécie de professor primário Vamos dizer assim Quando um amigo professor Me disse que tinha uma vaga Na revisão de um jornal local Lá em Fortaleza, o Diário do Nordeste E eu nem sabia o que era a revisão Eu disse, o que é isso? O que é que faz um revisor? Ela disse, não, ele corrige os textos dos jornalistas Eu disse, bom Acho que eu domino mais ou menos Esse negócio aí Vou lá fazer um teste Fiz um teste Fui aprovado E eu me lembro, Afonso Exatamente da sensação Que foi do meu primeiro dia no jornal Quando eu entrei naquele universo Eu disse, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui diferente E na revisão Para que os revisores não fossem importunados Por ligações Enquanto trabalhavam Não tinha aparelho telefônico E um determinado dia Acho que no primeiro, no segundo dia Eu precisei fazer uma ligação para casa E perguntei, onde é que eu consigo um telefone? Disseram, aqui, aqui em frente, na redação Eu disse, ah, redação É aqui em frente, é, redação E aí foi a iluminação O momento que eu abro a porta da redação E vejo aquele cenário absolutamente maluco De um monte de gente Ainda era na época da máquina de escrever As pessoas ainda fumavam na redação Então aquela fumaceira Todo mundo no telefone O editor gritando com o repórter O caos Um dos círculos do inferno de Dante Eu disse, é aqui que eu quero ficar Eu quero fazer esse troço aí Eu quero ser jornalista E aí, já perto dos 30 anos Fui fazer vestibular E aí, já era casado nesse momento Lutando para cuidar do meu primeiro E então único filho Aí chego na macarronada de domingo E anuncio para minha mãe Que vou de novo fazer faculdade Ela dá um suspiro profundo E diz, o que é agora? Aí eu disse, comunicação social Ela fez uma cara de paisagem Assim, mas o que é isso? Aí eu disse, jornalismo Ela só botou a mão na cabeça e disse Meu Deus Meu filho, você não tem jeito Que vocação para pobre que você tem Mas o fato é que o jornalismo acabou entrando na minha vida A partir daí Fui fazer vestibular, passei E no segundo semestre já estava na redação Já tinha saído da revisão para a redação E aí foi que eu comecei minha carreira como jornalista Teve o caso do Veríssimo? O caso do Veríssimo? O Veríssimo foi para mim para a revisão Aí um dia chegou o editor e gritou assim Sartre tinha um livro Essa história é ótima Gritou assim Quem é que sabe quem é um tal de Jean Paul Sartre Para fazer um obituário? Levantou assim Fez o obituário e acabou Nunca mais voltou para a revisão Eu mandava de vez em quando Eventualmente um texto para a redação Principalmente para o segundo caderno Para o caderno de cultura Bons tempos em que os jornais tinham cadernos de cultura E aí o que acontece O jornalismo me pegou Mas tinha uma coisa que ainda não me satisfazia Tinha alguma coisa que me inquietava Tinha alguma coisa que não me completava Tinha alguma coisa que me angustiava profundamente Que era O fato de Na redação de um jornal No exercício do jornalismo periódico Diário Você O profissional se vê Pressionado Por dois vetores Muito Cruéis Muito opressores Que é o vetor do tempo E o vetor do espaço Ou seja Você tem pouquíssimo tempo Para apurar uma história E pouquíssimo espaço Para redigir essa história Então isso Não me satisfazia Até o momento Que eu me lembro exatamente Quando eu descobri Que ia escrever livros E que eu poderia continuar sendo jornalista Livre da pressão do tempo e do espaço Um colega de redação tinha saído Um colega de editoria de cidades Cotidiano Tinha saído para fazer aquela pauta mais banal Que você pode imaginar Que era naquele momento Fortaleza estava Vivendo o momento De uma grande obra de saneamento Que até então não tinha Na cidade E os operários Estavam cavando valas nas ruas Para instalar a tubulação Pois bem Esse colega Foi fazer a cobertura diária Da matéria do dia Sobre essa obra E quando ele voltou Ele disse Eu tenho a manchete de amanhã E todo mundo Como assim você tem a manchete de amanhã Você saiu para fazer uma pauta boba Banal que todo dia está no jornal Ele disse Eu tenho a manchete de amanhã E vocês vão ver O fotógrafo que o acompanhou Ele disse Vai lá e revela as fotos Também se revelava fotos Naquela época E aí nós tínhamos uma mesa Assim no centro da redação Onde tinha as reuniões Assim E o fotógrafo Trouxe essas fotos E começou a colocar Em cima dessa mesa De tampo de mármore E logo toda a redação Estava em volta dessa mesa E as fotos eram Absolutamente chocantes As fotos nos remetiam Imediatamente As cenas e as imagens Dos campos de concentração nazistas Em que os judeus Eram Sepultados em valas comuns E uns sobre os outros Era exatamente essa imagem Só que De esqueletos Vários esqueletos Centenas Talvez milhares de esqueletos Empilhados Quanto mais os operários Cavavam Para Colocar a tubulação Mais escorpos Eles encontravam E aí o jornal Passou três dias Noticiando isso E sem saber o que era aquilo Especulando O que é aquilo Alguns disseram Será que é um Um cemitério Clandestino Da época Da ditadura Mas são milhares de pessoas E os corpos São muito mais antigos Os indícios É que eram muito mais antigos O jornal ficou batendo cabeça Três dias Até Uma certa manhã Em que o Presidente do Instituto Histórico Professor Geraldo Nobre Liga para a redação E nos dá Um merecido Puxão de orelha Ele disse Meninos Quanta ignorância De vocês Vocês não sabem O que é isso E nós Admitimos A nossa imensa ignorância E dissemos Não, não sabemos O que é isso Ele disse Vocês não sabem Que na virada Do século XIX Para o século XX Houve uma grande epidemia De varíola Que matou um quinto Da população Dessa cidade Que num único dia O dia 10 de dezembro De 1878 Morreram oficialmente Mil e quatro pessoas E esse dia Ficou conhecido Como o dia dos mil mortos E nós Não sabemos E aí eu disse Como pode Algo que tinha acontecido Há cerca de 100 anos Tinha sido apagado Da nossa memória coletiva E eu disse Essa é uma história Que precisa ser contada Essa é uma história Que precisa Não só ser contada Mas a gente precisa entender Por que que ela Não chegou até nós Por que que ela foi apagada E aí Eu comecei a pesquisar Sobre esse assunto E escrevi O que foi O meu primeiro livro Ainda Quando eu morava Em Fortaleza Publicado Pela fundação Do jornal Que eu trabalhava Nesse momento O jornal O Povo As edições Demócrito Rocha Que era a biografia De um sanitarista De uma espécie De Don Quixote Da época Cientista Escritor Chamado Rodolfo Teófilo Que pra mim Esse nome Até então Não dizia nada Pra mim Era só o nome De um ônibus De um bairro Da cidade E Rodolfo Teófilo Foi o sujeito Que sozinho Contra o poder Da oligarquia Da época Anteviu O que hoje A gente conhece Como agente de saúde Ou seja Ele construiu Multiplicadores Pra fazer Uma grande campanha De vacinação Em todo o estado Contra A ordem Do governo De então Do Ceará E em quatro anos Esses agentes sanitários Vacinando Todas as pessoas Que cruzavam As fronteiras E que desembarcavam Nos portos Erradicaram A varíola do Ceará Enquanto As províncias Vizinhas Os estados Vizinhos Continuavam Com índices Alarmantes E aí Eu escrevi Meu primeiro livro E gostei Da brincadeira E aí Pra deixar você Perguntar Porque se você Me deixar Eu falo Pelos cotovelos Aí um dia Eu resolvi Nesse momento Eu já era executivo Dessa fundação Era o coordenador Editorial Dessa fundação Pra felicidade Da sua mãe Pois é Ainda não tanto Mas Um dia Eu resolvi Pedir demissão A tristeza Da sua mãe Tá vendo Porque eu não Tanto E Cheguei E nem só Agora não só Minha mãe Mas todos os Colegas Jornalistas Disseram Você ficou louco Cara Porque eu tinha Dito Eu vou pedir demissão Desse cargo E vou Viver De escrever Livros E aí meus amigos Disseram Enlouqueceu De vez Agora todos os meus amigos Deram razão A minha mãe Ela logicamente Quase teve Uma síncope Né Mas Eu pedi demissão E fui A partir de então Me aventurar Nessa história Que Isso foi em 2001 Não 2000 2000 O livro saiu em 99 Eu pedi demissão em 2000 Então há 16 anos 17 anos Está completando agora 17 anos Eu tive meu último emprego Né Formal Formal Né Então a partir daí Eu passei a tentar Sobreviver Não é viver Né Tentar sobreviver De escrever livros Tem dado certo Né Tá indo Tá indo Tá indo Você aprende a viver com menos Você aprende aqui A valorizar outras coisas Você aprende a valorizar Né Um outro tipo de trabalho Né Mas Minha mãe Eu acho que hoje Está feliz um pouquinho Ela Se ela estiver assistindo Essa gravação Ela vai dizer Olha só Tá vendo Meu guri Ele me disse Que o dia chegava lá E tal Ô Lira Mas vamos falar de eixo Né Tentando traçar uma Uma linha Se possível reta Desde o primeiro livro Né Que você Se notabilizou Por fazer biografias Né Dede Alencar Maísa Agora Getúlio Castelo E tudo Como é que você chegou Na história do samba O que tem a ver Com isso Lira É Pois é Algumas pessoas Têm me perguntado isso Primeiro elas perguntam O que seus personagens Têm em comum O que o Castelo Tem a ver com a Maísa O que é que José de Alencar Tem a ver com o Padre Cícera O que é que o Getúlio Tem a ver com o samba Reunindo o samba Padre Cícero Castelo Primeiro começa com o Castelo Depois José de Alencar Que é o inimigo do rei Depois Maísa Esses são meus três livros Iniciais Lançados nacionalmente Que estão sendo republicados Agora pela Companhia das Letras E aí começa a minha fase Na Companhia das Letras Com o Padre Cícero Os três livros Sobre Getúlio E agora Os três livros do samba O primeiro saindo agora Eu digo o seguinte Tem um fio condutor aí Meio que imperceptível Apesar de eu ser realmente Uma pessoa nômade A minha trajetória de vida Mostra que eu sou um nômade Meu pensamento também é nômade Mas há um fio A unificar todas essas aventuras Essas empreitadas O meu grande objeto de investigação O meu grande objeto de estudo Porque embora eu não faça trabalhos acadêmicos Existe subjacente ao texto Todo um embasamento teórico Uma tese quase Subjacente ao texto Que eu como não faço um trabalho acadêmico Não explicito Mas o meu grande objeto É exatamente uma reflexão Sobre o exercício do poder Nas suas mais variadas manifestações Às vezes isso está muito explícito No caso das biografias de políticos Como Castelo, logicamente Como Getúlio, logicamente Como Padre Cícero Que além de um líder religioso Foi um líder político Mas e outras vezes Isso não está tão evidente Como no caso de Maísa Na verdade O poder está muito presente Na biografia de Maísa Porque eu discuto Outros espaços E outras relações de poder Quais? Por exemplo No caso específico de Maísa O poder da indústria Do entretenimento Do entretenimento O poder exercido Pela uma então nascente Uma certa imprensa Movida e alimentada Pelo escândalo Então o próprio rompimento Da Maísa Com o mercado fonográfico Tudo isso São instâncias Outras de poder E no caso do samba Talvez o poder Nunca esteve tão presente Nos meus livros Como nesse Porque Essa é uma história De afirmação De um ritmo De um gênero musical Que nasceu Proscrito, marginal Gerado Num extrato Da população Exposta Exposto A uma situação De extrema vulnerabilidade De extrema Invisibilidade E que consegue E essa é a grande discussão Essa vamos dizer assim É a tese Que está por trás Desses três livros Como esse ritmo Feito por populações Pobres, negras Marginalizadas Consegue Em tão pouco tempo Se afirmar Como o ritmo Hegemônico Nacional E aí É a discussão Que começa a estabelecer A partir desse primeiro volume Que vai ser desenvolvida Principalmente Ao longo do segundo volume Que vai tratar Da chamada Época de ouro Ou seja Os anos A partir dos anos 30 E até meados Da década de seguinte 45 Quando o samba Passa a ser Alvo De dois tipos De apropriação Apropriação Por parte do mercado Que Ali nós estamos vendo O surgimento Simultâneo Em que o samba Se afirma como música O surgimento simultâneo Da indústria Da chamada Indústria cultural No Brasil Surgimento Do rádio A consolidação Do mercado fonográfico O fastígio Do teatro De revista O surgimento O advento Do cinema Tudo isso Incorpora E se apropria Do samba Inclusive De forma Muito É clara No processo Que alguns autores É apropriado Até hoje No Brasil No Brasil Que é a cena Da cremação Das bandeiras Estaduais Do Getúlio Quando Getúlio Faz Uma cerimônia Na praia do Russell No Rio de Janeiro Em que as teias 20 bandeiras Eram então 20 estados As 20 bandeiras Estaduais As bandeiras São Decidas dos mastros Por moças Vestidas de branco Crianças Cantando O hino nacional Essas bandeiras São colocadas Numa pira Queimadas E sobem 20 bandeiras Nacionais Idênticas A bandeira do Brasil A bandeira 20 bandeiras Do Brasil Simbolizando Que a partir Daquele momento Nós seríamos Um único país Nós seríamos Uma única nação Um único Brasil Essa cena É de uma violência Simbólica Extrema Inclusive está na internet No youtube Se vocês colocarem Cremação das bandeiras Getúlio Vargas Vocês vão ver Como a estética Inclusive Desse momento Se assemelha muito As grandes cerimônias Cívicas Do nazifascismo É absolutamente Semelhante Ou seja A unificação A busca De uma identidade A partir da negação Das diferenças E nesse momento Getúlio proíbe Os hinos Estaduais E as bandeiras Estaduais Os escudos Estaduais Em nome De um único Brasil Então pra mim Quando falo De identidade Essa é a imagem Que me vem na cabeça Eu sou o Zuzi Leisson Mais conhecido Como ZU Sou jornalista Também Sonho Tenho Interesse Pelo samba E também Ando Fazendo Algumas pesquisas De samba Mas Muito ligado Aqui a Belo Horizonte Minas Gerais Mas eu queria Só A sua opinião Em relação A Estão se comemorando Desde o ano passado O centenário Do samba E a gente Lê e sabe Que é um assunto Muito controverso Até em função De você datar O primeiro samba Porque muitos já falam Que antes De 1916 e 1916 e 1917 Já tinham samba Então gostaria Que você falasse Um pouquinho Sobre Essa tentativa De De marcar E os cem anos Do samba Perfeito Seguinte Pelo telefone Está longe De ser o primeiro samba Para começo De conversa Pelo telefone Está longe De ser samba Para continuar Na verdade É o seguinte Eu mostro Inclusive No livro Que entre 1902 Quando começam As gravações Em disco No Brasil Até 1917 1917 Pelo menos 20 outras músicas Foram gravadas Com o nome de samba No título Ou no rótulo Do disco Identificadas como samba Naquele momento Os discos As músicas Eram lançadas As músicas Saiam entre parênteses O gênero Valsa Choro Samba Então antes De ir pelo telefone 20 outras músicas Citadas inclusive No livro Samba dos avacalhados Samba roxo Samba em casa de baiana Ou seja Muitas outras músicas Já haviam sido lançadas Com o nome de samba O que já derruba Por terra Essa primazia E esse pioneirismo Da música Assinada E registrada Pelo donga Agora O pelo telefone Tem uma importância Fundamental Na música brasileira O que não faz dele O primeiro samba O que não faz sentido Comemorar o centenário De samba Porque o samba Na verdade Como todo gênero Musical E como toda manifestação Da cultura popular Ele é uma obra coletiva Ele não tem começo Não tem certidão De nascimento Ele é algo Que surge No meio do povo O que o donga Fez De uma forma Muito eficaz Foi criar Todo um mecanismo De divulgação De circulação E de produção De uma música Surgida no meio Das classes populares Da população negra E dar a essa música Uma dimensão Até então nunca vista Para esse tipo de música No mercado Então o que o donga fez Por exemplo A primeira coisa que ele fez Foi genial Naquela época Os autores viviam Principalmente Da venda das partituras Que era o principal canal De divulgação E de venda Da música As partituras Para piano Para não sei o que E o donga Mandou imprimir As partituras E em vez De vendê-las Ele distribuiu Gratuitamente Para as bandas militares E para todas As outras bandas Do Rio de Janeiro Consequência Nas famosas retretas De final de tarde Aquela música Passou a ser Executada A exaustão Então grudou E é uma música Contagiosa Uma música Que tem Uma música Uma pulsação Maravilhosa Rica Uma pegada Essa palavra Uma pegada E ela colou No ouvido das pessoas Então quando chega E se aproxima O carnaval Todo mundo já conhecia A melodia De pelo telefone Interpretada pelas bandas Inclusive as bandas militares A banda da polícia A banda da cavalaria A banda da marinha Tocava pelo telefone Nos bailes carnavelescos Todo mundo pedia Hoje em dia O pessoal no boteco Pede Toca Raul Naquela época Dizia Toca pelo telefone E aí o Donga Muito espertamente Dedicou A música A dois grandes Nomes Do carnaval carioca E chamou Um cronista Carnavalesco Da época O Mauro de Almeida Apelidado de Peru dos pés frios Para fazer a letra E divulgar essa letra Pelos jornais O que o Mauro de Almeida Fez Não foi uma letra Ele fez Uma letra Que casava Exatamente Com o espírito da música Que era uma bricolagem Era uma colagem De várias outras músicas Inclusive muitas delas Cantadas Ou a maioria delas Cantadas Nos fundos de quintal Da zona Negra Do Rio de Janeiro Algumas delas Inclusive Originárias Do folclore nordestino Vocês sabem Que no Pelo Telefone Tem a história Lá da rolinha Que caiu no laço Se embaraçou Isso Foi publicado Muitos anos antes Nos jornais E numa cartilha escolar Como De autoria Ignorada De domínio público E originária Do nordeste Então Era uma colcha De retalhos Tanto é que Se você ouvir Pelo telefone Nada Quer dizer com nada Nenhuma estrofe Tem ligação Com a outra E Do ponto de vista Formal As estrofes Também não guardam Nenhuma lógica A métrica De cada uma Delas É absolutamente Diferente O que mostra Que aquilo Era uma colcha De retalhos Quase Uma Criação Dadaísta Só que a partir De elementos Colhidos Na Na tradição popular Então o que o Donga fez Ao registrar a música Inclusive na Biblioteca Nacional Foi Atentar Para algo Que até então Os sambistas Não estavam Atentos Que era o conceito Da autoria O conceito De ter alguém Um indivíduo Que passa A ser Dono Através Inclusive de um registro Na Biblioteca Nacional Formal Portanto De uma música Que era Fruto De uma obra coletiva Então o Donga inaugura Um outro tipo De processo Ele não inaugura O samba Ele inaugura A discussão Sobre a autoria Tanto é que Muitos Logo em seguida Vão questionar Essa autoria E vão dizer Não, isso aí também é meu Não, essa parte aí Foi eu que fiz Não, isso aqui Foi lá no quintal Da Tia Ciata Não, isso aqui Foi não sei aonde E todo mundo Parte para cima do Donga Então o que o Donga Faz É exatamente isso Criar um novo conceito Inaugurar uma nova era Na música popular brasileira Nada de centenário De samba Ele inaugura A era da difusão E da comercialização Do samba Como um produto Para o mercado fonográfico Com uma estratégia De divulgação Que ninguém tinha pensado ainda Mesmo aqueles Que tinham gravado Outros sambas Antes dele Olir Eu achei legal Você falar De que O ritmo samba Ele Na verdade O que é o samba É difícil É uma evolução Do lundu Do machixe Do choro As variações hoje Do samba Do samba funk Do samba De balanço Enfim É legal Você considerar isso Porque senão A gente fica preso Em uma cadência Determinada E o samba Tem Essa é uma coisa A outra coisa Que eu queria Conversar contigo É o seguinte É À medida que Na década De período Primeiro período Vargas Vai embranquecendo O samba E vai usando O samba Para trazer População No sentido Daquele que ele estava querendo O Bom Dia São Januário Trago mais o Operário Sambas nacionalistas Ariba Rose Contribui muito Para isso também Mas ao mesmo tempo Que existe esse movimento E desde sempre Existe também Uma reação Desses autores Negros E negras Já também falando De um samba Que tem que Garantir A Vamos falar assim O berço negro Do samba E aí São vários Artistas Compositor Desde o século XX Desde a década de 20 30 45 Até hoje Tem compositores Que tratam Que tentam afirmar Essa Característica negra Do samba Com o embranquecimento Dele Que vai acontecendo Acho que Essa conversa Que eu queria fazer contigo Sobre isso Legal Isso dá margem Para algumas Reflexões Algumas discussões Muito interessantes Porque é o seguinte Não há dúvida Nenhuma De que o samba Tem uma matriz Afro Bastante Explícita E bastante Definida O samba É fruto Das ancestralidades Da grande diáspora Africana E não tem Nenhum Que discutir Isso Agora Quando Os africanos Os negros Os escravos africanos São transplantados De forma violenta Para o Brasil Trazendo Todos os seus Toda a marca Dessa ancestralidade E Não só violência física Mas uma violência simbólica Enorme Quando você Percebe que Todos eles De várias nações Falando vários idiomas São unificados Uma coisa só Negro e escravo Como se não houvesse Entre eles Enormes diferenças Ali um caldeirão De idiomas De culturas De usos e saberes De modos de vida De modos de conhecimento Todos eles Estão unificados Como mercadoria humana Simplesmente Porque Tinha uma cor De pele específica Bom Quando esses negros Chegam no Brasil Tratados como mercadoria Trazendo a sua música Que naquele momento Era muito próxima Da religião Religião e festa Eram quase indissociáveis Cartola de uma vez Deu uma entrevista Maravilhosa Ele dizia assim Na minha época Samba e macumba Era a mesma coisa Então assim A festa E o ritual Religioso Faziam parte Do mesmo processo Estavam ali Umbilicalmente ligados Só que esse samba Ele passa a também Sofrer as influências Sofrer Não no sentido negativo Passa a receber Influências De outros De outros vetores De outros setores Inclusive das danças Europeias de salão Como a polca Por exemplo Isso é que vai gerar Essa mistura E que vai dar A origem ao Lundu Por exemplo E que vai Que é o prime Irmão do samba Eu disse recentemente Numa entrevista E muita gente Caiu de pau Em cima de mim Porque eu disse Que o samba Como tudo no Brasil É fruto De um processo De mescla De mistura E de mestiçagem A palavra Mestiçagem Eu não sabia Até então Está proibida Em alguns Círculos Porque a palavra Mestiçagem Para algumas pessoas É sinônimo De democracia racial Gente Uma coisa Não tem nada A ver com a outra Negar a mestiçagem É impossível Nós somos Um povo mestiço Basta olhar Para a gente Agora Outra coisa É saber Que entre nós Aqui mestiços Tem poucos negros Não é negar Inclusive Que essa Mestiçagem Se deu A partir De uma extrema Violência Inclusive sexual A miscigenação Passou Pela violência E pela 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 violência Contra as mulheres Negras E ameríndias Isso é uma coisa Agora Isso não significa Que o conceito De mestiçagem Seja simplesmente Abandonado E jogado de lado Colocado no índex das palavras que não podem ser ditas. Então, o samba teve, sim, influências de outras musicalidades, sem perder a sua origem essencial e a sua matriz e a sua pulsação rítmica africana. Nesse processo de branqueamento que vai se dar a partir da incorporação pelo mercado e pelo Estado, o samba vai continuar mantendo, isso é que é fantástico, isso que, para mim, é o mais fascinante. Ao mesmo tempo que ele é incorporado, ele constrói novos espaços de criação, ele constrói novos espaços de negociação, ele constrói novas possibilidades sonoras, textuais, temáticas, para continuar sendo samba. Aquilo que o grande Nelson Sargento dizia, agoniza, mas não morre. Ou seja, o samba se transforma, ele se ressignifica, mas ele continua sendo samba, apesar de todas essas incorporações. Isso é que é fascinante. Então, por mais que tenham tentado branquear o samba, existem sempre esses movimentos de reação e de reincorporação, e que eu acho que aí entra um conceito, que é mais rico do que o de mensagem, sem dúvida, de mistura, que é o conceito oswaldiano de antropofagia. O samba conseguiu ser antropofágico, ele conseguiu receber outras influências e continuar sendo aquilo, incorporando o outro sem deixar de ser ele. Isso é a essência do pensamento oswaldiano do conceito de antropofagia. Vou ilustrar essa conversa para ficar mais claro. Em 1920, um grupo formado por negros, em sua maioria, os Oito Batutas, onde figurava Pixiguinha, Donga, grandes nomes da música popular brasileira, pioneiros da música popular brasileira, fazem a primeira excursão de um grupo nacional ao estrangeiro, ao exterior. Eles vão para Paris. E aí tem toda uma mitologia, que eles teriam feito muito sucesso em Paris. Não, não é essa a questão. Não fizeram sucesso nenhum em Paris. Inclusive, eu vou nos jornais de época de Paris e mostro que as informações sobre os Oito Batutas se limitaram a notinhas na agenda cultural da cidade. Gente, era Paris nos anos 20. O jazz estava dominando aquilo. O importante nessa viagem não é eles terem feito sucesso ou não. O importante é o que eles incorporam de forma antropofágica nessa viagem. Pixiguinha volta tocando um instrumento que ele jamais vira antes, o saxofone. O Donga, que saiu, o Pixiguinha tocava flauta, volta tocando flauta e saxofone. O Donga, que tocava violão, volta tocando banjo e violão. O percussionista volta tocando bateria. E eles incorporam toda, inclusive, uma atitude na indumentária. No livro, eu mostro a foto dos Oito Batutas antes e depois de Paris. Antes, eles saem, está no livro a foto, eles saem vestidos de quase de cangaceiros. Uma roupagem, uma coisa regional, com chapéu de dobra virada, de chinelo, de aupercata, com roupas ciplórias e voltam de paletó e gravata, com atitudes de jazzman, incorporando a instrumentação de uma jazzband. E o que acontece? A crítica diz que se americanizaram. Voltaram maculados. Estão maculando a autenticidade e a genuína música brasileira. Você vê como os valores são voláteis, como os valores são rapidamente... O Pixinguinha, hoje, ser acusado de ser americanizado, para a gente é uma blasfêmia. Quando o Pixinguinha lançou Carinhoso, a crítica disse que ele estava fazendo música americana. Hoje, Carinhoso é um clássico da música popular brasileira. Então, isso significa o quê? Que a gente não pode cair na bobagem, na bobagem, na estupidez, ou a palavra que vocês quiserem, de cobrar autenticidade em cultura. A cultura é próprio dela a reformulação, a reelaboração permanente e constante, inclusive da cultura popular. Tem alguns meus amigos que dizem assim, não, a cultura popular nós temos que guardá-la numa redoma, preservá-la e não deixar que nada a contamine, nenhuma influência externa, exógena, porque senão ela deixa de ser a autêntica cultura nacional popular. Gente, isso é matar a cultura, inclusive a cultura popular. A cultura popular se alimenta de apropriações permanentes. A cultura popular está sempre evoluindo. Fora disso, é folclore. Fora disso, é grupo de tradições nordestinas, gaúchas, mineiras, o que seja. É uma estetização da cultura popular. É tentar museificar a cultura popular. O bonito na cultura popular é que ela está sempre se reinventando. E aí, para fechar com o que ele estava dizendo, o samba, a partir dos anos 30, 40, 50, 60, 70, até hoje, está sempre se reinventando. E essa reinvenção do samba produziu coisas maravilhosas, como a Bossa Nova, que também foi acusada de ter influência do jazz. Essa reinvenção do samba produziu Jorge Ben, produziu samba rock, produziu samba lanço, produziu uma série de outras coisas. Então, eu não caio nunca na tentação de dizer bom era antes, bom era no meu tempo, bom era a música daquela época. isso, esse saudosismo, é imobilista em termos de cultura. Não tenho nada a ver com essa área, também para desgosto da minha família. Eu fiz ciência econômica há mais de 50 anos atrás, quando lá em Juiz Fora, onde eu morava, onde eu estudei, tinha que ser médico. Então, só lhe fazer uma coisa. O samba é aceito pela elite brasileira só quando agrega a palavra canção depois do samba. E aí tem Vinícius, que é diplomata, Maísa, que era milionária, etc., etc. Segundo, você, a ver sua publicidade, eu já procurei no seu livro, quem não te conhece não tem condição de comprar nada do seu anterior, porque você não cita nada ali do que você fez, entendeu? Eu li dois jornais hoje de manhã procurando isso, entendeu? E não achei. Você está escrevendo sua autobiografia? Obrigado. Bom, sobre o samba ser aceito socialmente, só a partir da incorporação do samba-canção, não é bem assim. Eu acho que o samba passou a ser aceito socialmente a partir do final dos anos 20, começo dos anos 30, exatamente quando aquilo que eu estava chamando da incipiente indústria do entretenimento precisava de matéria-prima para alimentá-la, o rádio, o disco, o cinema, e vai buscar justamente no samba isso. Então, os sambistas, nem tanto os sambistas, mas o samba, porque a aceitação do samba, a ascensão social do samba, nem sempre significou a ascensão social dos sambistas. Muitos deles continuaram morando no morro, morando nas favelas, enquanto as produtoras, as gravadoras, as emissoras de rádio e as agências arrecadadoras de direito autoral acabavam ficando com a maior parte do bolo. Mas o samba passa a ser aceito socialmente a partir daí. E isso vai se dar principalmente na chamada época de ouro, antes da consolidação e da solidificação e da materialização da expressão samba-canção. A outra coisa é o seguinte, eu vou aproveitar a sua fala e vou dar um puxão na minha assessoria de imprensa, um puxão de orelha na minha assessoria de imprensa, porque, na verdade, desse livro, de fato, como ele não tem orelha, é um livro de capa dura, por circunstâncias que eu não domino, aí é uma opção editorial, não constou lá quais são as minhas outras obras. Mas, para a minha felicidade, como eu disse, os meus livros que estão fora de catálogo hoje, anteriores à minha entrada como autor, hoje exclusivo da Companhia das Letras, estão sendo reeditadas pela editora, a começar por Maísa, a biografia de Maísa, que, a partir de julho, estará nas livrarias de todo o país. Agora, sobre escrever a minha autobiografia, eu, nesse ponto, eu mudo de lado e sou contra biografias não autorizadas. E ninguém se atreva a escrever a minha biografia. Na verdade, é o seguinte, essa história da biografia, da autobiografia, primeiro, a autobiografia não é biografia. Autobiografia é uma autocongratulação. Segundo, o grande problema do biógrafo é sempre com o herdeiro. Sempre. Sempre é o herdeiro. No caso do samba, eu não estou tendo problemas com os herdeiros, muito pelo contrário, eu tenho sido abraçado com muita generosidade, com muito carinho, pelo pessoal que pesquisa e que faz samba hoje, principalmente no Rio de Janeiro, onde eu plantei ali o meu escritório informal, a céu aberto, de um boteco, em frente à livraria Folha Seca, ali na Rua do Ouvidor, que é onde eu reúno, me reúno com a turma de pesquisadores e de sambistas. No lançamento, por exemplo, foi muito emocionante contar com a presença do Hermínio Belo de Carvalho, contar com a presença de grandes sambistas, o pessoal da Portela, o pessoal da Mangueira, foi um negócio emocionante. Então, assim, mas... Eu nem sei mais o que estou dizendo nisso, mas sobre a autobiografia. Então, assim, fique tranquilo. A minha autobiografia não vale nada. Tirando o momento em que eu fritava hambúrguer, vendia peças de motocicleta, trabalhei dois dias como topógrafo, acabou a minha vida aí. Depois eu só sou escravo desse troço aqui, de escrever livro, passo o dia escrevendo, trabalhando, feito um desgraçado. Vocês não imaginam o trabalho que dá para fazer um troço desse. No caso do Getúlio, foram cinco anos de trabalho em regime de dedicação exclusiva, em jornadas diárias que chegavam a 10, 12 horas. Pois é, Lira, mas você sabe que quando o Rui decidiu escrever a biografia de um tal de Nelson Rodrigues, quando ele comunicou na redação, um gaiato de um amigo dele virou para ele e falou assim, você está ficando louco? Você vai escrever a biografia de um cara que passou a vida atrás de uma máquina de escrever? Pois é. Bem, mas os biógrafos acabam descobrindo os podres dos biografados, então, por favor, não queiram fazer a minha biografia. Ô Neto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a malandragem do samba, está certo? Eu acho que tem dois expoentes desse ritmo, que seria o Noel Rosa, que vai do Noel Rosa até o Chico Buarque. Que, inclusive, o Noel, ele deixa isso muito explicitado nas letras dele. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Tá. Nada, obrigado a você. Dimas, não é? Bem, Dimas, o seguinte, essa temática da malandragem, ela sempre esteve muito associada e muito próxima ao espaço de criação do samba, ao universo cotidiano, inclusive, dos sambistas. Tem um dado que a gente não pode esquecer. Em 1890, é decretada a lei que ficou conhecida historicamente como a Lei da Vadiagem. O que é que era a Lei da Vadiagem? A Lei da Vadiagem dizia que qualquer indivíduo que fosse pego na rua, perambulando, e que não conseguisse comprovar que tinha uma ocupação fixa, um emprego, e era preso pelo crime de ser vadio. Agora vamos atentar para um detalhe. A lei é de quando? Em 1890. Quando é que foi a abolição dos escravos? Em 1888. Ou seja, dois anos depois da abolição da escravatura, decretou-se uma lei que punia com a prisão aqueles que não tivessem emprego. Bacana, não é? Ou seja, quem era o alvo, quem era o alvo prioritário dessa lei? Os ex-escravos, os descendentes dos escravos, que não tinham conseguido se colocar na nova lógica que regia o mundo do trabalho. Certo? Então, essas pessoas eram os marginais, e entre elas estavam, logicamente, os sambistas. Então, a malandragem tinha duas conotações. De um lado, ela era uma forma da polícia e da justiça estigmatizar os negros e pobres e os desempregados. Por outro lado, era uma bandeira de afirmação do próprio malandro, que dizia, eu não vou compactuar com essa lógica que transforma os negros e pobres em subempregados, que transforma os negros e pobres em mendigos, e que, portanto, essa lógica aí não é minha. Eu me orgulho de ser malandro. Eu me orgulho de não fazer pacto com isso aí. Minha vida é a malandragem. Então, em determinado momento, ele passou a ser uma atitude positiva e insubmissa. Só que, como tudo no mundo, dentro da forma que a gente vive, dentro do regime de coisas que está posto, o próprio malandro foi incorporado e o próprio malandro foi transformado também em mercadoria. A própria atitude do malandro passou a ser romantizada e idealizada. Hoje, quando você vê a grande obra do Chico, que é a ópera do malandro, você vai ver lá um malandro que não é um malandro real, é um malandro romantizado, é um malandro idealizado, o Edson Celular é ali bonitão, ganhando todas, conquistando as mulheres, safado, que não perde uma. A vida do malandro de carne e osso não era essa. A vida do malandro de carne e osso, principalmente, terminava muito cedo. A maioria deles morreu de tiro, de facada, de tuberculose, de sífilis, na ponta da navalha, ou seja, era uma vida dura de enfrentamento, era uma vida de constante confronto com o estabelecido. Então, não tinha nada de romântico nisso. E quem vai encarnar, mais do que ninguém, essa figura do malandro, não romantizada, porque o próprio Noel, o grande Noel Rosa, já romantiza e já idealiza um pouco esse malandro. Quem viveu a malandragem na sua essência, principalmente, foram os sambistas que se agrupavam ali em torno do bairro do Estácio e que dão uma grande guinada no final dos anos 20 e que produzem o novo tipo de samba, o moderno samba urbano, que vai nos chegar até hoje. Estou falando de Ismael Silva, estou falando de Bide, estou falando de Marçal, Newton Bastos. Esses caras foram que inventaram uma nova pulsação do samba e o distanciaram daquele samba machichado da Praça 11. O Ismael, em uma entrevista, também está no YouTube, aí vocês podem ver, uma vez perguntaram para ele, qual é a diferença do samba que vocês no Estácio inauguraram com o samba que se fazia antes? Esse samba da malandragem aí, e como é que é? Qual é a diferença daquele samba lá do Donga e tudo mais? E ele, o Ismael era um mitômano, tudo bem, mas ele tem frases geniais, ele era um sujeito genial, e ele diz, olha o seguinte, antes, na época do Donga e tudo mais, o samba era assim, do senhor, era assim, Jura, jura, pelo senhor, pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã. O nosso não é assim, não. A gente precisava de um samba que evoluísse. Um samba para mexer os braços para frente e para trás, para fazer o bum-bum, para ticum-bum, para o curum-bum. Então, ele inaugura uma nova percussão no samba, e são esses caras do Estácio maravilhosos. Todos eles, todos eles, quase todos eles, sem exceção. marginais, cafetões, punguistas, trapaceiros, muitos com passagem pela polícia e pelos presídios. E esses caras fazem uma música maravilhosa, genial. Basta ver a obra do Ismael Silva, basta ver a obra do Bidio Massal. É algo impressionante. E eram pessoas que viviam em um estado de vulnerabilidade social enorme, na miséria, e produziram essa música tão fantástica. Então, o samba tem esses mistérios, o samba tem esses encantos, o samba tem esses fascínios. E que, desde que o samba é samba, é assim. Você acha que o funk carioca, hoje, como é feito com o DJ, é uma releitura do samba? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Eu não conheço o funk profundamente para poder emitir uma opinião mais abalizada, mas eu não tenho preconceito nenhum contra o funk. Eu acho toda forma de manifestação musical legítima. Eu posso não ouvir determinada coisa, pode não fazer na minha cabeça. Mas eu não descarto, simplesmente, a partir da minha posição de sujeito que mora em São Paulo, da Zona Oeste, e tem as filhas na escola particular, e digo, não, isso é coisa da periferia, uma música de mau gosto, e que eu não quero que ninguém se misture com isso. Eu acho essa uma atitude elitista, eu acho essa uma atitude preconceituosa, uma atitude, até certo ponto, racista, até certo ponto não, racista, de dizer, não, isso é da periferia, isso é só, só tem letras imorais, ou seja, ainda tem um moralismo, ainda tem um puritanismo envolvido, ou seja, o funk está aí e é uma realidade. Ninguém vai conseguir acabar com isso, muito pelo contrário, desde que as pessoas curtam o funk, assim como as pessoas curtem o forró, assim como as pessoas curtem o frevo, assim como as pessoas curtem o samba, assim como as pessoas mais saudosistas curtem o bolero, sabe, o samba, a canção, tem espaço para tudo, e a gente tem que entender isso como legítimo, nunca a partir do nosso ponto de vista privilegiado, porque para a gente é muito fácil dizer que o funk, porque, inclusive, o seguinte, quem lê o livro vai perceber isso, a forma como a imprensa, no começo do século XX, se referia ao samba, é a mesma coisa, às vezes até com as mesmas palavras, com que a imprensa hoje, uma certa imprensa, se refere ao funk. Sempre a partir de uma postura elitista e racial. E a Carmen Miranda, como fica nesse contexto do samba? A Carmen Miranda? Aí você pergunta para o grande Rui Castro, que fez a grande... que fez a grande... Carmen Miranda está nesse processo, sim, inclusive, de incorporação do samba, de branqueamento do samba, e transformação do samba em produto de exportação, que aí já é um outro capítulo que vai estar no segundo volume, o tal do samba exaltação, e o samba entrando num outro circuito de divulgação, aí fazendo, inclusive, por mais que aí o Rui não concorde, mas eu discordo dele desse ponto de vista, tem tudo a ver, sim, com a política da boa vizinhança, naquele momento em que Carmen foi utilizada como instrumento de propaganda, assim como o Pato Donald cantou com o Zé Carioca. Então, é uma outra... Aí daria uma outra discussão e daria um outro sempre um papo. Lira, obviamente, você está convidado, todos vocês, para o número 2 e o número 3, você já está passando a mão na barba, e por quê, Arnaldo? Audiolivro, no caso. Hoje a editora já faz direto. Alguns livros da editora já saem em audiolivro. Boa ideia, viu, Arnaldo? Vou pedir à editora para fazer uma versão em audiolivro. O problema é que isso custa tempo, custa, do ponto de vista comercial, nem sempre é... E hoje em dia você sabe que as coisas se movem muito pelo que dá lucro ou não dá. Esse é o outro dilema que a gente enfrenta. Mas é uma sugestão, vou sugerir ao... Boto lenha, boto pilha, pode deixar. Gente, muitíssimo obrigado, Lira. Já terminou? Está na hora. Está na hora de ir para o samba, gente. Olha só. Queria só que você fizesse o encerramento, por favor. Tá, bem. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui. Então, assim, obrigado, obrigado, Afonso, pela oportunidade. Espero voltar aqui no segundo e no terceiro volume. Leiam o livro, discutam, debatam, opinem. Estou no Facebook, quem quiser mandar algum recado, alguma coisa. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. 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 Obrigada.